O morcego foi encontrado na última quinta-feira no bairro Brasil e a própria população avisou o Centro de Controle de Zoonoses. O risco nesse caso é do morcego ter tido contato com o animal, com o cachorro. Exatamente. Porque o animal acha o morcego estranho, pode morder, aí com isso ele pode adquirir o vírus. Por isso foi montado um bloqueio para imunizar todos os cães e gatos em um raio de 300 a 500 metros do ponto onde estava o morcego. Não há riscos diretos para as pessoas. Por isso, só os animais recebem a vacina. Os morcegos, de uma forma geral, não, absolutamente. São animais extremamente importantes para o ecossistema, devem ser preservados, devem ser protegidos, aliás, são protegidos por lei. Matar um morcego é crime. Essa é a terceira ação do tipo feita pelo Centro de Controle de Zoonoses em 2015. Na última, em abril, 136 animais foram imunizados, 113 cães e 23 gatos. Já são quatro morcegos encontrados na cidade com raiva animal nesse ano. Além da vacinação, os donos de cães e gatos recebem panfletos e orientações. E essa vacina é apenas um reforço para dar segurança na saúde do animal do senhor. Eu acho que essa campanha é uma campanha positiva, onde a gente está resguardando não só a saúde dos animais também, mas do pessoal da nossa região e em Uberlândia também.